Lua crescente Mas quando ela fica dessa cor Mas ai não cabe . . . . . . . . . Não, não, não. Amém. Olha como ela brilha, quando está de longe, se puxar muito o zoom, aí ela não brilha, até aqui brilha, mas se puxar mais para frente ela não brilha. Amém.